Boa tarde, meus bebêres. Boa tarde, meus amores. Passando aqui pra desejar um ótimo final de semana a você. Que o Papai do Céu abençoe, te ilumine nesse final de semana. Chuízo, tá? Pra você realmente ter um final de semana abençoado. Desejo a todos vocês paz, saúde, proteção. Previnam-se, não se aglomerem. Se cuidem pra não pegar esse vírus. Você que tá com esse vírus, você que está aí no hospital, você que está em casa, você que está nesse exato momento passando por essa dificuldade, por esse problema de saúde. Quero te dizer que Deus está na tua vida e que já deu tudo certo. E que a cura já está com você em nome de Jesus, tá? Passando aqui, mandando só coisas boas pra vocês. Pra que vocês de fato fiquem bem, felizes, tá bom? E que tudo que Deus tem me dado e vem me dando, que Ele dê a você o dobro do que Ele me deu e que Ele vem me dando. É o que eu desejo a você, meu seguidor. Mais tarde eu tô com o meu mano Wesley Safadão, na Zoom TV. Se você quiser assistir, vai lá, cuida, adquira aí o teu ingresso e assiste aí de casa. É muito chá de bordo pra você. E a gente vai fazer uma resenha boa mais tarde. Vai ter chuva de histórias pra vocês também. Um beijo. Tamo junto. Aproveita teu sabadão. Tô aqui aproveitando meu sábado na piscina com as minhas filhas. Essa daqui não, que é gelada. Tem quem que entra aqui nessa piscina aqui de São Paulo no Mar. Tem outro aqui dentro que é aquecida e minhas filhas estão lá. Eu tô indo lá também aproveitar meu sabadão com elas. Beijo pra vocês. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Obrigado por você estar curtindo aí a Tiro TV. Você que tá mandando seu vídeo pra Tiro TV. Muito obrigado. A gente vai postar seu vídeo aqui também. E é nóis. Eu só tenho a agradecer a Deus todo santo dia por você estar aqui comigo. Porque é você que faz cada vez mais eu crescer. Muito obrigado por me ajudar a crescer. Beijo. Vai, rebola pro pai. Vai, rebola pro pai. Vai, novinha, vai. Descendo, descendo. Galera, nós estamos bombando também no TikToker, viu? Bom, curte lá, gente. A gente tá bombando no TikToker. Lala, segue nós lá. Lala tá com o fã-clube. Lulu também tem fã-clube, só que ela quer mais um fã-clube. Passa o link pra mim, por favor. É isso aí. Ó, deixa eu falar com vocês. Vai. Vamos aqui no momento de sabadão. Deixa eu falar aqui pra vocês. Tô aqui no momento. De folga com a Lala. Daqui a pouco eu trabalho com o tio Wesley, né? Mas amanhã é folga. E aí, segura, começa o enrole novamente e é isso. Trabalhar e viver os momentos que a gente tem pra viver. Com vocês. Beijo. Beijo. Pouco, bebê. Tem show do safadão. É, zoom.tv. Você que ainda não comprou, arrasta pra cima, cadarastre. Entre. Vem. Anda com a gente. Que é oito da noite. Começa a chachar. Já estou aqui. Show do safadão e do safadinho. Nós dois juntinhos, como sempre. Ele não é doido? Ele não ia chamar? Quer ganhar sozinho? Não. Tem que botar o tiro. Estou aqui. Estou aqui. Olha ali. Meu segurança. Águia, papai. Olha ali. Direto de Aracaju, rapaz. Eu vou dizer, viu? Aqui sim. Disseram assim, rapaz, vai precisar da segurança. Porque tem que ter uma pessoa preparada pra poder se preparar e lhe preparar. Olha aqui. Um dos mais preparados. Da águia. Como é o nome lá da produtora? Da cor lá? Águia o quê? Águia Ventos. Águia Ventos. Onde ele toma conta da segurança do povo lá de Aracaju. Vilela! Saudade. Meu parceiro Vilela lá de Aracaju, grande contratante, prestou ele pra nós hoje. Olha aí. De graça agora. De graça. Conseguimos de graça. É de graça, bebê? É de graça. É de graça da Grécia, da Grícia, da Grossa. É de graça. Arrasta pra cima e já se cadastra pra tu assistir pra não perder. Começa oito horas. Falta quarenta minutos. Então dá tempo ainda. De graça agora. De graça. Conseguimos de graça. É de graça, bebê? É de graça. É de graça da Grécia, da Grícia, da Grossa. É de graça. Arrasta pra cima e já se cadastra pra tu assistir pra não perder. Começa oito horas. Falta quarenta minutos. Então dá tempo ainda tu se cadastrar e assistir da tua casa o show do Safadão com o Safadinho E o Safadão e Convidados Vai, cuida, arrasta pra cima Já se cadastra pra tu ficar Ligado aí no Zoom.tv Vai, cuida, faz teu nome, assiste nós Aí depois tu posta, marca nós Comenta que tá assistindo Pra tu estourar, aqui no Tudo por Arroba Entendeu? Vem, cuida Tá bom, tá feito Dá maior valor um arrobozinho, né? Não pode ver, tirozinho Eu quero aparecer, eu quero Doido pra estourar, deixa de ser Sem vergonha, vai Trabalhar, que esse negócio de internet não dá nada não Ora, não Estamos aqui, tô aqui com o Dedê, o David Brasil Nós vamos apresentar agora, a gente cuida Vai começar agora, então vai Que está liberado, olha, a Philips Liberou geral assim como o David Brasil liberou pra todos os Hoje tá liberado geral Vai lá no Zoom Tá liberado Hoje é de graça, a Philips que Tá nos presenteando É isso aí, presenteando você E aquele que já comprou Aquele que já comprou durante os dias que a gente fez a propaganda Dizendo que era pro povo comprar Vinte e nove, noventa Vai ser devolvido o dinheiro, tá? Ah, é? Ai, que maravilha Então, olha, a sua grana vai estar de volta Isso Já vai lá no Zoom E assiste a gente Safadão Hoje Promete aquele show E ainda tem ele É Eric Lange Eric Lange Cadê ele? Dois minutos e dezessete Ele vai estar agora Vai, faltam dois minutos Cuida Isso, isso, isso Avisa pra família Cuida, é de graça De graça Seja na tua casa aí Prepara teu chá de bolo E vamos curtir Que vai ser a resenha D, 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 D De Brasil Tô nervosa Já tá no ar, galera Tá no ar, Eric Lange Tá no palco Daqui a pouquinho Tem, vai, safadão Nove horas em ponto Eu tô no palco Show novo, show novo Safadão amplificado Músicas novas Repetório Lançamento Nenhum tiro sabe o que é que eu vou cantar aqui hoje Por aí você diz Como está tão secreto, hein É pra vocês Não, pra vocês Vê como está tão secreto Então, chama a família toda Que é de graça Porque a Fiuk tá bancando pra você O ingresso que tá bancando A Fiuk Filipe 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 Filipe, né, é verdade Filipe, né Para com isso Mas tu sabe perdão O patrocinador, né, irmão Esse sabe perdão O patrocinador É Filipe Ah, desculpa Eu pensei que era meu, irmão Não, mas A Fiuk tá bancando Filipe O link tá na bio Lá no meu Instagram Dona bio Bio no meu Instagram Tu botou o link aqui no meu Instagram? O teu link Tem de novo Show Ah, começar agora o show O homem chegou O homem chegou O homem chegou O homem chegou, bebê Vai, se fornei 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 Música 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 Oh, saudade de Gomerado! Música 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 Música